Olá, eu sou o professor José de Assis, dando continuidade ao curso Java Web Level 1. Na aula anterior, nós geramos a documentação do banco de dados e fizemos a revisão no código-fonte. Nesta aula, nós vamos finalizar a documentação deste projeto, gerando a documentação das classes através do Javadoc. O Javadoc gera, a partir dos comentários de classe inseridos no código-fonte, um documento HTML contendo a documentação das classes Java. Além do Javadoc, eu também vou ensinar a criar um repositório no GitHub para este projeto. Vamos lá! Com relação a estas classes Java, eu vou instalar um plugin aqui no Eclipse para gerar de forma automática a documentação de todos estes métodos. No menu, vou selecionar Help e vou escolher esta opção, Eclipse Marketplace. Na IDE Eclipse, é possível a instalação de vários plugins com ferramentas adicionais. O plugin que eu quero instalar é o plugin J-Auto-Dock. Vou pesquisar aqui em cima, Enter. Vou clicar neste botão para fazer a instalação deste plugin. Vou clicar aqui que eu aceito os termos da licença, Finish. Vou ignorar este aviso e fazer a instalação. Vou clicar neste botão para reiniciar o Eclipse. Ok, vou selecionar a classe Controller. E para gerar automaticamente a documentação de todos os métodos, vou rolar aqui para baixo. Após o fechamento da última chave, vou clicar com o botão direito do mouse e vou selecionar esta opção, J-Auto-Dock. Esta opção só vai estar disponível se você tiver feito a instalação deste plugin. E vou escolher esta primeira opção, Adicionar Java-Dock. Vamos lá. Aqui é a classe Controller. Aqui o método do Get, como parâmetros, requisições e respostas. E as exceções que são tratadas. E esta documentação é gerada de forma automática para cada método. O nome do método, contatos. Os parâmetros, request, response, as exceções. E assim sucessivamente para cada método. Vou selecionar a classe DAW. Rolar para baixo. Após o fechamento da última chave, botão direito do mouse, J-Auto-Dock. Adicionar Java-Dock. A classe DAW. Olha que bacana. O método conectar, ele retorna a conexão. O método inserir contato, recebe como parâmetro o contato. O método listar contatos, ele retorna o ArrayList. Ou seja, ele retorna o vetor dinâmico. Método selecionar contato. Parâmetro contato. Método alterar contato, também como parâmetro o contato. E o método deletar contato, que também tem como parâmetro o contato a ser deletado. Para finalizar, vou selecionar a classe Java-Bins. Rolar para baixo. Depois do fechamento da última chave, botão direito do mouse. J-Auto-Dock. Adicionar Java-Dock. Temos aqui a documentação de cada método. Vou salvar tudo. Vou selecionar o documento index.html. E novamente, vou executar, fazendo um teste final, para ver se está tudo ok. Próximo. Finish. Agenda de contatos. Acessar. Vamos criar um novo contato. Denis Novaes Fonin 987654321 denis.email.com Adicionar. Vamos editar um contato. Vou mudar o nome aqui, José de Assis Filho, para José de Assis. Salvar. Vamos excluir um contato. Confirma a exclusão desse contato. Ok. Contato removido. Vamos gerar um relatório. Tudo ok. É muito importante, antes de finalizar o projeto, fazer vários testes. Nós criamos aqui a documentação individual de cada método. E o próximo passo, é gerar a documentação completa, deste projeto. Para isso, eu vou selecionar o projeto com o botão direito do mouse. Vou escolher essa opção, Export. Vou expandir a pastinha Java. E vou selecionar esta opção, Java Doc. Vou clicar no botão próximo. Vou selecionar o projeto Agenda. A documentação automática é feita apenas das classes Java. Uma observação importante. O meu Workspace, ele está aqui na unidade C, C2 pontos barra Workspace. Esse é o destino dessa documentação. Se no seu computador ou notebook ocorrer um erro, na hora de gerar essa documentação, provavelmente, o problema está relacionado a uma questão de encoding. No destino ao seu Workspace, deve ter algum caractere especial, como C-cidilha, acento, etc. Neste caso, recomendo alterar o local do Workspace. Vou clicar em Próximo. Vou manter aqui este padrão, não referenciando documentações externas. Vou clicar em Próximo. Também aqui vou manter o padrão. E, finalmente, vou clicar no botão Finish. Vou confirmar aqui, Yes to all. E vamos aguardar. O processo foi finalizado. A gente percebe aqui deste lado que ele criou uma pastinha doc com vários arquivos no formato web. Vamos até o Workspace verificar esta documentação. No meu caso, este computador, diz colocar o C, Workspace, Agenda, pastinha doc. Vou abrir o arquivo index.html. Olha que bacana! O Eclipse gerou, no formato web, a documentação do meu projeto. Vamos lá! Eu tenho aqui os pacotes controller e model. Vou selecionar, por exemplo, o pacote controller. Dentro deste pacote tem a classe controller. Vou selecionar esta classe. Temos aqui a documentação desta classe. Vamos retornar aqui. Vou selecionar o pacote model. Temos aqui duas classes. Classe DAW. Os métodos. Alterar contato. Deletar contato. Inserir contato. Listar contatos. Rolando aqui para baixo, a gente tem mais alguns detalhes destes métodos. Para finalizar esta aula, vamos disponibilizar esta documentação no GitHub. Vou acessar o meu GitHub. Antes de enviar este projeto ao GitHub, uma super dica. Hoje, a maioria das vagas de emprego na área de programação exige conhecimento em GitHub e GitHub. Eu tenho aqui no meu canal um curso prático de Git e GitHub. Vou deixar aqui em cima um cartão com o link desta playlist. Partindo do princípio que você tem a conta no GitHub e está logado, aqui em cima, neste botão de mais, eu vou selecionar um novo repositório. Vou chamar este repositório de Java E. Aqui na descrição, Java Web, Agenda de Contatos. O repositório é público. Vou adicionar o Readme. Vou adicionar o Gitignore. E aqui no menuzinho, vou escolher Java. Gitignore template Java. Esse template irá ignorar os arquivos desnecessários à documentação. Também aqui vou escolher uma licença. O tipo da licença deste projeto é o MIT. É uma licença livre de código aberto, bastante usada em projetos acadêmicos. Criar o repositório. Repositório criado. Vou clicar neste botão Add File. E vou fazer o upload dos arquivos. Vou selecionar, desculocar o C, o Workspace. Vou pegar a pasta Agenda e vou arrastar aqui para o GitHub. HUB. Ok. Aqui embaixo em commit. Por exemplo, adicionei o projeto agenda. Vou clicar neste botão, fazer o commit. Vou expandir a pastinha. Web Content. Temos aqui os arquivos do projeto. Por exemplo, as imagens. Web Inf. Live. As duas bibliotecas. Scripts. Os dois arquivos JavaScript. Confirmador, por exemplo. Aqui o código. Aqui em doc. Todo arquivo de documentação. SRC. As classes Java. Por exemplo, o controller. O código fonte da classe controller. Mais uma vez aqui, vou clicar em Add File. Upload Files. Aqui em documentos. Dumps. Vou arrastar a pastinha do dump do banco de dados. Fazer o commit. Adicionei o dump do banco de dados. Fazer o commit. Aqui o dump. O arquivo SQL. E o diagrama em PDF. Na próxima aula, eu vou mostrar passo a passo como publicar e também implantar este projeto. Por enquanto é só. Muito sucesso a todos. Adicionei o documental. Se inscrever. Ou tears. At SOUNDS